Música Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar pra vocês essa lendária chave catraca da famosa marca americana Snap-on. Eu vou contar um pouco da história da marca e avaliar todas as características dessa que é considerada uma das melhores chaves catracas do mundo. Então vamos lá pro vídeo. A história da Snap-on começa no início dos anos de 1920, quando a indústria automotiva vinha nascendo no mundo, o que trouxe também a necessidade de uma indústria de reparos que não só não estava muito bem estabelecida naquela época, mas também necessitava de ferramentas de qualidade e que fizessem também o trabalho de forma mais eficiente. E foi percebendo essa carência que Joseph Johnson, um engenheiro que nasceu na cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin, teve uma ideia revolucionária de produzir um conjunto de ferramentas que atenderia exatamente uma maior qualidade e eficiência que o mercado tanto necessitava. Ele produziu junto com outro homem chamado William Seidman um conjunto que continha 5 cabos de ferramentas e mais 10 soquetes que, quando encaixados, faziam o trabalho de um total de 50 ferramentas. A partir daí, eles lançaram o slogan 5 do The Work of 50, que significa que 5 fazem o trabalho de 50, já que os 10 soquetes podiam ser combinados de forma diferente dentre cada um desses 5 cabos. Eles produziram basicamente só 2 kits de demonstração e com apenas esses 2 kits, eles conseguiram realizar uma venda adiantada de até 500 unidades e surge então a Snap-on Rent Company, onde Snap-on significa encaixar em inglês, o que faz a referência aos soquetes que se encaixam aos cabos do kit. Eles abriam então a primeira fábrica ainda em Milwaukee, onde aquelas primeiras vendas foram entregues no prazo de até 6 meses, o que também alavancou na produção de novos produtos, e em 1923, eles publicam o seu primeiro catálogo com toda a lista de itens que são produzidos pela marca. Ainda esse ano, eles também criaram a primeira catraca, que se encaixava nesse mesmo sistema deles, e em 1924, com todo o sucesso das ferramentas da marca, a Snap-on começa a produzir ferramentas para a Ford, para a sua linha de produção e manutenção dos famosos carros modelo T. A ascensão foi tão rápida que um ano depois, em 1925, eles já tinham mais de 17 escritórios e começaram a expandir para outros ramos industriais, como aviação, equipamentos rurais, mineração e muito mais. Porém, em 1929, vem a grande crise mundial e faz com que todo o mercado americano entre num processo de recessão e muita dificuldade financeira. Nos anos de 1930, logo após a grande crise, a Snap-on decidiu enfrentar isso de uma forma diferente, e ao invés de se retrair, criou um grande conceito de crédito aprovado, as chamadas Dream Orders, que tinham um conceito por trás, onde as pessoas que precisavam de ferramentas e estavam sem dinheiro podiam fazer a sua lista de ferramentas dos sonhos e tinham um crédito aprovado para que ela pudesse fazer esse pagamento posteriormente. Isso sem dúvida contribuiu para o mercado americano evoluir, e ao final dos anos de 1930, as indústrias tanto automotiva quanto aeroespacial já estavam demandando cada vez mais inovação, o que exigia um grau de precisão muito maior das ferramentas utilizadas. A Snap-on contribuiu para criar uma ferramenta muito famosa, que ela apelidou de Torcometers, uma alusão aos conhecidos hoje torquímetros, que foram fundamentais nessas indústrias para garantir a confiabilidade e durabilidade necessária em cada um desses ramos. Mas no início dos anos de 1940, o mundo sofre outra reviravolta com a Segunda Grande Guerra Mundial, mas que para a Snap-on se tornou uma grande oportunidade, já que ela foi considerada um dos principais fornecedores de ferramentas para as forças americanas. Isso fez inclusive com que ela aprendesse a criar ferramentas que fossem maiores para equipamentos militares, ganhando uma nova capacidade, mas principalmente por conta da necessidade de ter ferramentas que fossem mais duráveis e também resistentes, ela passou a ter acesso a materiais de liga de aço especiais com o níquel, e que virou depois o seu novo padrão de aço para todas as ferramentas dali para frente. Ainda nesse período, por conta da escassez de ferramentas para o mundo civil, os vendedores da Snap-on começaram a ganhar ainda mais importância dentro da empresa, levando as poucas ferramentas que disponibilizavam em estoque direto na casa do cliente para que eles pudessem fazer a compra. Isso acelerou ainda mais a confiança dos clientes na marca e também o aumento do consumo das ferramentas da Snap-on. O tempo se passou e no início dos anos de 1950, os Estados Unidos passaram pelo grande boom da prosperidade e o aumento na produção de carros literalmente triplicou, o que novamente trouxe uma imensa oportunidade para a Snap-on, já que toda essa quantidade de carros sem dúvida ia aquecer o mercado de reparos. Isso elevou em muito as vendas da Snap-on, e com isso eles também cada vez mais criaram novos produtos, e no início dos anos de 1960, eles criaram um novo modelo de soquete que tinha uns cantos levemente arredondados, que facilitavam na remoção dos parafusos, e que tinha sido uma demanda da marinha americana na hora do reparo dos seus jatos. Essa confiança na qualidade dos produtos da empresa ganharam tamanha proporção que no início dos anos de 1980, até a NASA já utilizava ferramentas da Snap-on nas missões do Homem para a Lua. Nos anos de 1990, a Snap-on expande a sua linha de produtos adquirindo novas empresas, como a famosa Williams e a europeia Eurotools, que era composta pela Irimo, Irasola e Palmeira, e logo na sequência adquire a famosa Sueca Baco, que sempre foi grande referência no mercado de ferramentas. A Snap-on adquiriu no total mais de 20 empresas, agregando enormemente no seu já imenso portfólio de ferramentas. A Snap-on hoje em dia produz uma infinidade de ferramentas para literalmente todos os tipos de ramos, e para vocês terem uma ideia da quantidade de ferramentas, o catálogo online dela atual possui mais de 900 páginas de ferramentas e acessórios. Só de armários para ferramentas, são mais de 100 páginas desse catálogo. A Snap-on sempre teve como princípios o ganho de produtividade, a qualidade superior de todos os seus produtos, e também o orgulho de elas serem feitas nos Estados Unidos. Vamos começar o review aqui pela embalagem. E a chave vem dentro dessa caixa de papelão, que no meu caso veio com algumas marcas em toda a extensão da caixa, porque isso é um produto adquirido de um estoque antigo. Mas a chave é nova e nunca foi usada, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Aqui na frente, além do logo da empresa, a imagem do produto que vem na caixa. Aqui do lado direito, a menção à qualidade e o orgulho de ser feito nos Estados Unidos. Aqui na lateral, a imagem dos bits que vêm inclusos. E aqui do outro lado, mais detalhes sobre as características e funcionalidades que a chave possui. Aqui do lado, na lateral, tem o código da chave, que inclui informações quanto à cor do cabo e também à extensão da haste. E aqui na parte de trás, uma informação importante sobre a marca Philips e a CR, que eu vou explicar mais para frente no vídeo para vocês. Para abrir a caixa, basta levantar essa tampa. E aqui dentro, a chave, com os bits guardados aqui dentro do cabo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Antes de começar a falar das características desse modelo, a Snap-on possui diversas combinações dessa chave catraca, principalmente no modelo com a haste menor de 4 polegadas, que pode vir em diversas combinações de cores, e em alguns modelos específicos até um acabamento diferente também aqui na haste. Dentro dessa linha de haste de 8 polegadas, ela se limita basicamente a três cores, sendo essa preta, uma outra cor laranja, e também a cor vermelha. Independente da haste ser curta ou longa, todo o resto da chave é exatamente a mesma, não trazendo nenhuma outra característica diferente. A Snap-on também possui uma outra linha de chaves de catraca, que possuem cabos em bicomponente, com uma pegada mais confortável, além dos modelos que possuem as hastes removíveis, onde você pode trocar entre uma curta, uma longa, ou até outros modelos flexíveis, e também com encaixe aqui na ponta para soquetes. E aproveitando que a gente está falando sobre o assunto de haste, vamos começar falando sobre as características da haste dessa chave, que é feita em aço inoxidável, e como eu mencionei, possui 8 polegadas, o que somado ao tamanho do cabo, dá um total aproximado de 33 centímetros. Sem dúvida, essa extensão de haste maior, traz uma grande vantagem para que você tenha um maior alcance, principalmente naqueles ambientes de difícil acesso, mas também por outro lado, por ser uma haste maior, ela tem um grande peso associado à ponta, o que faz com que a chave esteja sempre puxando para baixo, por conta do seu centro de gravidade, que está direcionado mais em direção a que aponta na haste. Isso em alguns cenários de precisão, vai exigir que você coloque uma outra mão, caso contrário, pode ser um pouco difícil para você chegar com a chave até o local e posicionar ela para fazer algum determinado trabalho. Para vocês terem uma ideia de peso, ela com os bits, pesa em torno de 260 gramas, e sem os bits, em torno de 235 gramas. Esse peso é maior, inclusive, do que o peso da PB Suisse. Um outro ponto que é bem interessante nessa haste, está principalmente no acabamento e na usinagem que ela tem, e que o corpo dela tem um diâmetro inferior à ponta, e isso é proposital e descrito na patente dessa chave, que é para que ela se aproxime ao máximo do diâmetro de uma chave de haste fixa. Aqui na ponta ele é um pouco mais largo, por conta do espaço necessário que o porta-bit precisa para encaixar um bit, e ainda tem resistência suficiente para aguentar as torções que essa chave vai receber. Vamos medir aqui a título de curiosidade, onde na parte inferior ele tem 7.9 milímetros, e aqui na parte maior do porta-bit, em torno de 10 milímetros. Voltando aqui para essa área do porta-bit, a chave utiliza magnetismo para a retenção do bit, e pegando aqui um bit já na parte de trás, e prende muito bem aqui no encaixe, com uma boa resistência aqui na hora de prender e de remover ele da chave. É interessante porque a retenção do imã é bem firme, mas ao mesmo tempo não é difícil de retirar o bit da chave. Fazendo uma comparação da retenção dela com o imã da PB Suisse, ela é só um pouco mais fraca na retenção do que o modelo Suisse. E observa que ele tem uma força suficiente para levantar uma boa quantidade aqui de parafusos. Uma outra característica que a SnapPon colocou nessa chave, está aqui na base da haste, onde eles fizeram essas ranhuras para dar um maior grip, em cenários com óleo, ou com a sua mão um pouco mais escorregadia, e que você queira girar a chave de forma manual, e que ficaria um pouco mais difícil de rodar aqui pelo cabo, em cenários que sejam mais escorregadivos. Eu cheguei a mostrar esse tipo de recurso para vocês, no review dessa chave da Vessel, que também possui esse tipo de característica, que nesse caso da Vessel é um pouco mais acentuado, enquanto nesse da SnapPon, ele parece ter um acabamento bem mais refinado, e também melhor acabado. Ainda sobre essa característica, uma coisa que eu estranhei nessa chave, foi que tanto na caixa, quanto na imagem do produto no site, nesse cenário de haste longa, ele possui duas regiões dessa, enquanto aqui na chave só possui uma. Como essa é uma chave de estoque antigo, pode ser que os modelos mais novos tenham feito uma revisão, incluindo esse novo desenho. E falando agora dos bits que acompanham a chave, ela vem com 5 bits, sendo 2 no padrão Fenda, com tamanho de 316 e 932, que são aproximadamente tamanhos 5 e 6,5 no padrão métrico, e 3 bits Philips, sendo um PH1, PH2 e um PH3. E aqui mais uma divergência com relação a caixa, porque na caixa ao invés dela informar um Philips nº 3, ela informa que vem um bit Torx, o que é diferente do que veio aqui na chave. Um outro ponto curioso, é que na página da SnapPon, ela lista exatamente esses bits que acompanharam aqui a chave. Observa aqui o padrão dos bits de Fenda, que ele possui esse pescoço mais afinado, o que não é muito comum no padrão de bits do tipo Fenda, que a gente encontra por aí. Os bits todos são feitos nos Estados Unidos, pela própria SnapPon, e possuem códigos específicos aqui estampados, para facilitar na hora de solicitar uma reposição. Já os bits Philips, eles são do padrão ACR, que é um padrão criado pela Philips, para melhorar ainda mais o encaixe do parafuso ao bit, e para isso eles incluíram essas pequenas ranhuras aqui fora, que se agarram à parte interna do parafuso, evitando que ele escape com mais frequência. Aqui a informação do ACR, que significa Ant Come Out Ribs, e que tem sua melhor performance quando usado com parafusos também ACR, mas que também podem ser utilizados em parafusos Philips comum, trazendo uma melhor performance e um menor desgaste para o parafuso. Esse é o modelo Philips número 3, mas independente do tamanho, aqui vocês conseguem ver também o Philips número 2, que nesse caso está com algumas marcas, que são relativas à ferrugem, já que esse bit quando veio na chave, ele veio preso aqui na haste, e enferrujou aqui na parte de dentro, e mesmo colocando um pouco de WD, eu tive que usar um alicate para poder remover o bit daqui de dentro. Ainda assim é interessante observar que a Snap-on utiliza alguma composição especial nesse metal, que faz com que essa pátina deixada pela corrosão seja diferente daquelas que a gente encontra normalmente nos bits comuns. O encaixe do bit é excelente aqui no parafuso, e principalmente quando você emprega uma força para dentro, ele trava no parafuso, ficando firme e se agarrando ao parafuso, precisando inclusive um pouquinho de força para você desencaixar ele do parafuso. Observe aqui que quando você encaixa ele firmemente, que ele basicamente não tem nenhuma folga aqui na lateral, e só um pequeno jogo aqui no movimento para cima. E passando agora para o cabo aqui da chave, a Snap-on decidiu colocar um cabo que fosse quadrado, o que é uma decisão normalmente bem arriscada, se você não fizer um formato ergonômico, já que os cantos podem passar a ser incômodos quando você tentar aplicar alguma força. Mas é impressionante como ela conseguiu criar uma ergonomia nessa chave, principalmente nesses sucos que estão descritos na patente, e que trazem um grande conforto quando você segura essa chave na mão, fazendo com que ela não só se encaixe perfeitamente na sua mão, como também permita que você aplique muito mais torque, já que você sempre vai ter uma aresta para te auxiliar na hora do giro. Observa também que essa parte traseira é mais arredondada, e também é mais larga, o que encaixa exatamente aqui na base da sua mão, na hora de você aplicar alguma força. Um outro ponto bem interessante de ergonomia ainda dentro desse cabo está nesse colar aqui superior, que é mais largo do que o resto do cabo, o que gera uma espécie de uma guarda para sua mão, travando melhor a sua mão na chave, auxiliando para que a sua mão não escape em direção ao parafuso. Porém, por outro lado, como essa área é muito lisa, e como a chave tem uma haste muito longa, e com o peso direcionado para a ponta, não só a haste vai estar sempre encostada no chão, como a chave não tem nenhum mecanismo anti-rolagem, e esse é um ponto de atenção com essa chave, só de colocar ela em cima da bancada, e ela rolar e cair no chão. Para aqueles que quiserem saber a espessura do cabo, ele tem 31mm de espessura, o que comparando aqui com a PB Suisse, ele é um pouco menor do que o diâmetro dela. Esse formato é especialmente favorável, principalmente por conta do tipo do material utilizado nesse cabo, que é um material mais liso, feito num plástico extremamente resistente, e que em situações de mão molhada, e também de uso com óleo, vai se tornar um pouco mais escorregadio, sendo fundamental a essas arestas, para dar o grip necessário, para que você possa utilizar a chave. E uma grande vantagem desse material resistente, é que ela é uma chave que pode ser direcionada para trabalhar com produtos químicos que sejam agressivos, o que não acontece em outros modelos, que recebem um acabamento aqui emborrachado. Mesmo utilizando um material todo plástico, você não percebe nenhuma rebarba de acabamento, e todo o cabo ele é muito bem acabado, principalmente aqui na parte de trás, que é a tampa do compartimento interno, e que não machuca a sua mão quando você aplicar muita força, e nem mesmo nesse acabamento entre a tampa e o corpo da chave, você não encontra basicamente nenhum degrau que possa machucar aqui a base da sua mão. Aqui na tampa eles também colocaram essas depressões, para facilitar na hora que você for abrir, e é muito interessante como é suave esse movimento de abertura, e ele se encaixa perfeitamente, sem aquela impressão daquelas chaves com plástico barato, que você tem dificuldade de botar a tampa de volta, porque ela sempre acaba entrando em uma posição diferente, e em alguns casos até quebrando a rosca que encaixa aqui na tampa. Eles também tiveram uma atenção aqui na vedação dessa tampa, e colocaram um anel de vedação, para que os itens que fiquem nessa parte interna, não sejam contaminados com materiais aqui do lado externo. E falando especificamente desse compartimento de porta-bits, esse na minha opinião é o grande ponto de falha dessa chave, se a gente for comparar com as chaves porta-bits de hoje em dia. Todas elas basicamente, tem algum mecanismo onde você encaixa o bit, para que ele não fique sacudindo dentro da chave, que nesse caso da Snap-on, você coloca os bits, fecha a chave, e eles ficam sacudindo aqui dentro, o que para alguns pode não ser um problema, mas na minha opinião, além de gerar o incômodo do barulho, você ainda tem o impacto dos bits lá dentro, batendo uns contra os outros. Um outro ponto é que quando você abre essa chave, você é obrigado a despejar os bits na sua mão, para que você possa selecionar, e depois ter que devolver todos eles um a um lá para dentro, o que é um processo mais demorado, e pode acabar fazendo com que você perca algum bit, na execução desse processo. Como essa chave foi desenvolvida na década de 80, é natural que ela não tenha os últimos recursos, que essas chaves mais modernas hoje em dia tem, no que se refere a armazenamento de bits. Mas isso não impede que você fique só com essa solução para essa chave, já que é possível encontrar na internet, o modelo de uma peça para imprimir impressora 3D, com um porta-bits, para encaixar exatamente aqui nessa parte traseira, e você poder ter um sistema de porta-bits organizado, sem que os bits fiquem jogados aqui dentro da chave. Esse sistema é interessante, porque você simplesmente pode colocar ou retirar, já que ele é preso por fricção aqui na tampa, e caso você queira utilizar essa chave, para guardar outras coisas além de bits, como por exemplo pequenos parafusos, e até algumas buchas, esse espaço também pode ser utilizado para isso, em cenários por exemplo, onde você vai simplesmente utilizar sempre o mesmo bit, ou quando você estiver removendo alguns parafusos, e não tiver onde colocar, você pode inserir eles aqui nessa parte interna. E finalmente passando para o ponto mais importante dessa chave, que é o sistema de catraca embutido dentro dessa chave. Uma coisa que a Zinepon descreve na patente dessa chave, é que o objetivo dela era criar uma chave, que fosse confiável e muito resistente, e que o usuário pudesse confiar na chave, para inclusive aplicar altos torques, o que não era encontrado em nenhuma chave catraca daquela época. A gente está falando aqui do início da década de 80, quando ela elaborou esse mecanismo, que é extremamente robusto, e ao mesmo tempo muito confiável, e que se provou com o uso de milhares de pessoas, ao longo dessas décadas. Existem diversas pessoas que possuem até hoje esse tipo de chave, em pleno funcionamento, sem sequer ter feito nenhuma reposição de peça, o que inclusive é vendido de forma separada pela Zinepon. Todo o sistema de engrenagens, fica encaixado nessa parte superior da chave, com uma estrutura metálica, que é presa aqui no corpo plástico da chave, e dentro possui uma engrenagem, que possui 26 dentes, o que dá um ângulo de retorno aproximado de 14 graus, e possui duas outras peças de encaixe na engrenagem, que são acionadas quando você gira aqui a chave seletora. A chave seletora fica nessa parte superior, e ela também é feita de metal, e coberta por uma peça plástica, que na verdade só faz um acabamento, para auxiliar na hora do acionamento. Esse acabamento é do mesmo material que é feito a chave, e ele possui essas ranhuras, para que você possa acionar ela, de qualquer posição que você esteja segurando a chave, e ao contrário das outras chaves catracas no mercado, a Snap.on decidiu colocar um sistema, onde quando você seleciona ela, por exemplo, para a direita, significa que a chave vai apertar para a direita, e quando você seleciona ela para a esquerda, ela vai acionar para a esquerda. Normalmente as catracas comuns do mercado, elas trabalham de forma invertida, ou seja, na seleção que você faz, não é para onde ela aperta, mas para onde a catraca é acionada livre para fazer o giro. Esse é o mesmo sistema que eu mostrei para vocês na Silent Gear, onde quando você gira para a direita, o cabo vai sempre apertar ele para a direita, e quando você gira ele para a esquerda, ele vai sempre fazer o movimento de trava, de acionamento da chave em direção à esquerda. Como o botão é mais largo do que a espessura da chave, isso facilita para você utilizar o polegar e o indicador, na hora da seleção, porém quando você quer colocar ele no meio, que é a posição travada, nem sempre é muito simples, já que a chave seletora é um pouco dura, e quando você faz força para tentar girar, ela acaba pulando para o outro lado, exigindo que você tenha um pouco mais de cuidado para tentar colocar ele exatamente na posição central, aonde ele fica travado, igual uma chave de asfixa. Um outro ponto que eu notei, principalmente em cenários com óleo, é que essas ranhuras não são sempre suficientes, já que o plástico escorrega bastante, sendo difícil o controle dessa chave seletora. Quanto à folga, quando ela está travada aqui nessa posição central, ela possui um jogo que para algumas pessoas pode ser imperceptível, mas que para outras pode ser também um grande incômodo. Ela também possui um pequeno jogo aqui para as laterais, o que é muito comum em chaves do tipo catraca, e que nesse caso se acentua um pouco mais, principalmente por conta da extensão da haste, já que um pequeno ângulo aqui na base gera uma grande movimentação aqui na ponta, já que a distância é bem maior do que os modelos de haste de 4 polegadas. Mas ainda assim, esse movimento de jogo dela ainda é bem pequeno se comparado a outras chaves do mercado. E falando sobre o famoso funcionamento da engrenagem dessa chave, realmente é impressionante como esse mecanismo passa a sensação de robustez, principalmente se você comparar com chaves mais baratas do mercado. É difícil explicar, mas a sensação na mão é diferente, você sente que a chave é mais robusta, principalmente quando você está fazendo o mecanismo de giro e os engates que são sempre precisos, passando uma sensação de que, literalmente, essa chave nunca vai parar de funcionar na sua mão. Só de acionar o mecanismo de uma chave comum do mercado, dá para sentir a diferença na robustez que ela passa. A única outra chave que passa essa mesma sensação é a chave da PB Suisse, que também possui um mecanismo extremamente justo e também toda essa sensação de robustez. Quanto à resistência de retorno da chave até um novo acionamento, o chamado back drag, inicialmente eu tive uma sensação bem ruim com relação à Snap-on, porém vendo alguns vídeos internacionais lá fora, todas as pessoas sempre falavam que o mecanismo dela era bem suave, o que estava diferente com a sensação de que eu estava tendo com essa chave, como era uma chave que permite manutenção e relembrando a situação dela de um estoque antigo, eu imaginei que pudesse ser uma falta de lubrificação e desmontei o mecanismo dela e adicionei algumas poucas gotas de corrosion X que eu uso nas ferramentas, o que fez com que a chave se transformasse saindo de uma chave com um mecanismo extremamente rígido para uma chave extremamente macia e com um movimento muito fluido de encaixe. Ela ainda fica com uma resistência um pouco acima do que o modelo que eu fiz review para vocês aqui da Megapro, porém um pouco mais leve do que o modelo aqui da PB Suisse. Observa aqui a PB Suisse girando e aqui o movimento da Snap-on como acaba girando um pouco mais por ser um pouco mais leve. Observa aqui o funcionamento dela aqui no bloco de madeira onde o parafuso está levemente solto. Já posicionei ela aqui para a direita. Quando eu giro ela para a esquerda ela levemente aciona mas olha como ela já começa a fazer o movimento e também por conta do bit ACR observa como ela agarra no parafuso e vai até o final sem escapar nenhuma vez mesmo no movimento inverso onde eu estou tirando como a chave fica presa no parafuso e ele vai retirando sem escapar da cabeça aqui do parafuso. Em resumo pessoal é impressionante todo o trabalho que a Snap-on fez principalmente considerando que essa é uma chave que foi inventada na década de 80 e que permanece batendo de frente com chaves que foram inventadas muito mais recente. A chave possui um formato que é extremamente confortável e ergonômico na mão uma grande resistência tanto a impactos como principalmente a produtos químicos e para aqueles que se incomodarem com o sistema de porta-bits que possui só um espaço aqui na parte traseira você pode mandar imprimir esse suporte que eu mencionei para vocês possui um acabamento aqui na haste extremamente trabalhado e preciso uma ótima retenção dos bits os bits inclusos nessa chave também são um grande diferencial já que incluem não só o padrão ACR mas também por terem a qualidade e serem feitos nos Estados Unidos e possuem uma catraca que é extremamente precisa confiável e robusta para que você possa aplicar torque sem a preocupação que aquelas chaves mais baratas passam de que vão quebrar a qualquer momento na sua mão ainda assim o fato dela permitir que você compre o kit de reparo do mecanismo permite que essa seja uma chave que literalmente vai durar para sempre na sua mão ou seja sem dúvida é nítida a qualidade empregada na produção dessa chave diz que ela foi realmente preparada para profissionais e para ser usada em ambientes industriais sem dúvida toda essa qualidade é cobrada pela Snap-on já que o preço dessa chave custa em torno de 95 dólares nos Estados Unidos o que é um valor bem alto até para os padrões americanos a Snap-on também vende um modelo similar a esse que é feito por uma outra empresa do grupo dela que é a empresa Williams que utiliza o mesmo sistema de catraca porém um cabo com formato diferente e a haste sem esse acabamento mas que em compensação pode ser adquirida por em torno de uns 40 dólares eu comprei essa chave aqui direto no Brasil e ela está disponível a pronta entrega num link que eu vou deixar na descrição para vocês para que vocês possam ter acesso para comprar esse produto e agora eu volto para você me fala o que você achou dessa chave deixa aí nos comentários e deixa também qualquer dúvida que você tenha e se você gostou desse conteúdo compartilha com seus amigos nos grupos o que ajuda bastante o canal a crescer para que a gente possa trazer mais conteúdo para disponibilizar para vocês tá bom? é isso pessoal obrigado um abraço e aí e aí